E a bola rolando aqui na Arena Júlio Simões para um clássico envolvendo o Rachão e a equipe do C.R.A. Lateral ali para a equipe do C.R.A. Zemiaga cobra o lateral, aparece Valdson. Na bola Fabián disputando é lateral ali para a equipe do esporte, galera. M30, o canal do esporte, se inscreva no canal e não esquece de seguir o Instagram. Fabián vai para a bola, vai cobrar a falta ali dentro da área. Atenção, lança perigoso para a equipe do esporte. Fabián vai lançar a bola dentro da área. Atenção, expectativa, juiz apita. Lá vai Fabián, dá aquele chutaço, a bola é lateral para a equipe do C.R.A. Estamos trabalhando com o apoio de Zeca Gás, a melhor água e gara da cidade. Bola saindo aqui com o Madson. Madson trabalha bem a bola. Vem Preta, aparece para o jogo. Goleiro Frávio recebe a bola. Vem Madson outra vez. A bola é lançada ali na frente. Cabeceia Luiz Carlos. Preta sai da bola, a bola está com o goleiro Frávio. Lançado lá para Zé Miaga. Zé Miaga tenta, a bola bate em cima, é lateral para a equipe do C.R.A. Atenção, vai Zé Miaga, cobra a bola. Atenção galera, Zé Miaga tenta ali o drible. Corre, olha a Preta lançada, pode sair o gol. Gol da equipe do C.R.A. galera. Bola lançada ali no meio, cruzada a bola, a bola entra. É gol do C.R.A. galera. Aqui no M30. Vai a bola tocada ali para Fabián. A bola volta a rolar. Cai Fabián ali, reclama de falta, não acontece. Nino recupera. Vai o jogador Valdes. Recupera ali, atenção Fabián, é um grande jogador. Preta dá o combate, toma a bola de Fabián. Já lança lá no meio para o jogador Valdes. Valdes tenta ali no meio, puxa. Tentando alguém aparecer para o jogo. Apareceu ali o pé de pato. Mão de pé de pato. A mão foi de... Não foi de pé de pato não, ele deu o contrário. A bola lançada ali, Matos dá um drible ali. Atenção. Vai chuta no gol, pode ser. Passa direto a bola para fora. M30, o canal do esporte. Atenção. Chega Matos, ganha na vontade. Vai pé de pato, bota a bola. Luiz Carlos rouba. Dá contra-ataque para a equipe do esporte. Atenção. Bola vai ser cruzada. Corta o zagueiro. Preta. Tocada ali para Fabián. Fabián cruza dentro da área. É perigoso o lance. Vem Luiz Carlos. Tenta recuperar, mas é lateral. Juizão da lateral aqui para a equipe do esporte. Reclamação, mas não adiantou nada. Matos cobra. Aparece ali o Matos de novo. Bola rolando ali para o goleiro Frávio. Frávio liga lá na frente, tentando o pé de pato, mas não consegue. Vem Matos, recupera. Vira o jogo. Com Zé Miaga. Zé Miaga toca ali. Para Valtos. Valtos puxa para o meio. Atenção. Roubada de bola inteligente ali. É só lateral para a equipe do C.R.A. Vai ter substituição aqui. Vai sair Edgar para a entrada de Everton. Isso. Confirmado. Sai Edgar e entra Everton. E o jogo está rolando aqui na arena. Ele inverteu o lateral ali. Tinha dado para o C.R.A. depois. Olha a bola na área. Perigosa. Tira o goleiro Frávio dali da zona de perigo. Dida. Toca simplesmente a bola. Vai para a lateral. M30. O canal do esporte. Se inscreva já no nosso canal. Segue lá no Instagram, galera. Olha a bola para o Farávio. Lança lá na frente. Bola perigosa. Mas tira. Volta em poder do Alisson. Mas recupera Valtos. Sai lá de trás e recupera a bola. Vem no meio. Volta a bola. Pode ser perigoso. Pediu falta ali. Mas o juizão não deu. Não foi na dele. Atenção. Valtos puxa para o meio. Tenta trabalhar a bola para alguém aparecer. Aparece lá na ponta o Madson. Volta ali para Valtos. Jogo bem trabalhado. Aí lateral para a equipe do CRA. Vai cobrar ali. Não está valendo nada, galera. Não está valendo nada. Volta o lance. Vai cobrar o CRA. Atenção. Luiz Carlos saiu da bola. Juizão deu falta. É falta para a equipe do esporte. Atenção. Bola rolada. Volta para o jogador Fabián lá na lateral. Tenta o drible ali. Mas chega Zé Miága cortando e botando a bola para fora. M30. O canal do esporte. Toca para Fabián. Fabián. Tenta ligar ali. Fazer uma ligação ali. Cruzou. Não. A bola é só. Simplesmente. Juizão está dando o quê ali? Everton está pegando na bola. O Juizão está dando o lateral para a equipe do CRA. Trabalha a bola ali. Volta o Valdisson. Tenta ali. Trava ali. Pode ser. O Everton. Pode ser. Defesaça do goleiro Frávio para fora. O esporte chega. Chega querendo empatar o jogo. Um para a equipe do CRA. Zero para a equipe do esporte. Atenção. O Everton tenta ali. Bola cortada. Bola com o Valdisson. Valdisson dá o drible. Cai Valdisson. Mas tenta se ajeitar ali. Erra. Erra. Feio. Opa. Juizão está dando falta ali. Lança parado. Lança parado. O jogo volta tudo normal. M30. O canal do esporte. Jogo parado ali. Atendimento. Atendimento aqui ao jogador. Everton. Tenta ali se recuperar. Volta o lança ali. Zé Miaga está em posse de bola. Tocada ali para o Valdisson. Valdisson puxa para o meio. Atenção. Tocada ali para. Olha. Zé Miaga. Zé Miaga vem para fora. É esse canteio ali perigoso para a equipe do do CRA. A bola vai ser cruzada dentro da área. Passa direto. É só lateral para a equipe do esporte. CRA 1 esporte zero. Aqui na arena. Acompanhe lá. O canal M30 no Instagram. Segue ele. E se inscreve no canal M30 galera. O canal do esporte. Jogão de bola aqui na arena. Envolvendo o CRA e a equipe do esporte. Ali travada a bola. Só simplesmente. Tiro direto para a equipe do CRA. Goleirão Frávio. Taca a bola. Lança a bola ali. A bola chegou em Valdisson. Valdisson puxa ali na lateral. Aparece ali. Everton rouba a bola. Toca aqui para o Alisson. Alisson dá um drible. Dá dois. Mas chega. De repente ali. Tenta roubar a bola ali. Mas não consegue pé de pato. A bola é simplesmente lateral para a equipe do CRA. Bola voltada aqui para o meio. Sempre procurando o Valdisson. Um jogador bom. Habilidoso. Atenção. Valdisson. Corta. Chega. Nino preciso. Everton chega. Mas Zé Miaga sai. Trava ali. E a bola sai para a lateral. Volta em poder da equipe do esporte. Atenção. O Everton pega na bola. Domina. Vem. Rouba a bola aqui. A equipe do CRA. Isso. Trabalhando a bola aqui. A equipe do CRA. Bola recuada para o goleiro Flávio. Vem posse da equipe do CRA. A bola. Olha o lança. Atenção. Para fora. Para fora. É só. Tido direto para a equipe do esporte. M30. O canal do esporte. Se inscreva já. Segue lá no Instagram. Estamos trabalhando também com apoio de PV Arreios. Há uma mudança aqui. Entrou Edgar. Entrou Edgar ali. Vamos confirmar. E vai entrar. Fabián. Olha a bola rolando. Jogo que está rolando aqui na arena. Está muito bom. Não dá tempo nem da gente assistir. Saiu machucado ali. Foi o jogador Everton. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. A bola rolando ali. Olha a jogada boa. Pode dar contra-ataque. Atenção. Defesa do goleiro de ida. A bola volta. Tira Luiz Carlos. É escanteio para a equipe do CRA. M30. O canal do esporte. A bola vai ser lançada lá dentro da área. Escanteio para a equipe do CRA. A bola vai ser cruzada lá dentro da área. Atenção. O cruzamento sai. Pega ali a bola devolvida para o goleiro Flávio. Flávio toca aqui. Em posse de bola. Vem aqui o CRA. Trabalha a bola. Vem com o Valdiço. Valdiço toca para ali. Cruzou. Pode ser. Atenção. Tira. Ali o zagueirão da equipe do esporte. Entrou aqui o Zé Antônio. No lugar de pé de pato. Bora, bora, bora. Na equipe do CRA. Olha a bola rolando ali para o Valdiço ali no meio. O Valdiço sempre procurando o meio para armar a jogada. Atenção. Que chutaço mais para fora. Sai em poder da equipe. É escanteio para a equipe do CRA. Vai lá o Zé Miaga cobrar. Atenção. Expectativa aí da equipe do CRA para fazer o segundo gol. A bola vai ser lançada dentro da área. Expectativa ali do time do esporte. Olha aí a cabeçada. Tira ali Fabián. Vai para esse canteio. M30, o canal do esporte. Segue lá no Instagram. Bola vai ser lançada outra vez dentro da área. Cruzou. Tira Fabián ali. Tentava ali o Jaedes, mas não deu. Zé Miaga cobre o lateral. Ele está dando ali. O Juizão está dando ali o quê? Juizão está dando falta ali. Falta ali da equipe do esporte. Atenção. Nonato. Nonato pega na bola. Devolve para a Frávio. Outra vez a poder Nonato. Nonato tenta ali lançar a bola. Bola lançada para Zé Miaga. Cai com bola e tudo. Mas se recupera. Cruzou. Pode ser. Defesa do Dida. Tira ali Luiz Carlos. E lança aqui. Pode dar contra-ataque a equipe do esporte. Forte, forte, forte. O Edgateta. O Fabián mais não consegue. Bola correu mais do quê? A bola rolada ali. Toca para Nonato. Nonato dá o toque ali no meio. Bola lançada. Atenção para a preta. A preta toca para... Bola. Golaço. Gol. João Antônio. Zé Antônio da equipe do C.R.A. Perdão aqui, galera. Foi Jadielso. O M30 errou aqui, mas está valendo. Está valendo. Olha a bola rolando aqui na arena. Jadielso é o nome da fera, galera. Olha a bola lançada aqui para Nonato. Nonato toca para a preta. A preta tenta ali no meio. Consegue não. Corta ali no meio o Fabián. Tocada para o Edgat. Edgat tem um domínio de bola. Puxa aqui o Nino. Aparece Nino. Volta ali para o goleirão. Dida. Dida lança a bola. Pode ser. Corta. Aparece na hora certa o Zé Miaga. E lance perigoso porque o Fabián já estava na área para cabecear. A bola lançada ali do esporte vai ser lançada no arremesso lateral. Toca ali para Jadielso. Jadielso. Fabián. Passa a bola perigosa ali dentro da área do C.R.A. Mas 2 a 0 para a equipe do C.R.A. Bola rolada ali. Volta. Em poder. Tira. Vai Fabián. Fabián. A bola só simplesmente vai para a lateral. Realmente Jadielso é o número 10. Zé Antônio é o número 16. Por isso que eu me confundi aqui. Mas está valendo. Está valendo. Olha a bola rolando. Vai para Valdos. Valdos. Toca para Jadielso. Vem Zé Miaga. Zé Miaga toca a bola. Solta a bola para Maddison. Maddison para Jadielso. E a bola sai para o lateral. Nesse momento a equipe do C.R.A. só toca a bola e administrando o resultado de 2 a 0. Olha o Jadielso. Faz uma belíssima jogada. Vem indo na carreira aqui. Acompanha a bola, mas não consegue. Aparece Maddison com muita força e vontade. Consegue recuperar a bola. Toca para Nonato. Nonato para Frávio. Frávio para Maddison. Maddison para Nonato. Tabela aí na saída de bola. Aí o juizão para o lance. Dá falta em cima de Nonato. M30, o canal do esporte. Segue a gente lá no Instagram. Olha a bola rolar daqui para Maddison. Maddison tenta ali levar dois. Consegue o drible. Não. Se atrapalha. Vem. Everton pode ser. Atenção. Pode sair o gol do esporte. Gol do esporte. Diminuindo aqui na arena, galera. É gol do esporte, galera. Golaço aí. Saída do goleiro. Não conseguiu segurar a bola o goleiro Fravio. E Everton converte aqui para a equipe do esporte. Diminuindo. 2x1 para a equipe do esporte. 2x1 para o C.R.A. 1x1 para o esporte. Diminuindo. Aí troca. Aí vai sair Nonato para a entrada de B. B vai entrar na equipe do... Nonato vai entrar no lugar de B. Entrou aí no lugar de B. A bola continua rolando. Está em posse da equipe do C.R.A. Volta ali. A bola com preta. Tenta ali o Valdisson. Faz uma pirulita ali para a Jaetis. Mas não consegue. Olha aí a recuperação da equipe do esporte. Luiz Carlos. Toca ali. Vai. Bola rolando ainda. A atenção. Tocada para dentro. Não consegue. Agora vai o Valdisson. Pode ser. Atenção. Defesaça do goleiro Dida. Botando a bola para fora. E parece que se machucou ali o goleirão. O goleirão despenca ali no chão. E atendimento ao goleiro ali. Jogo parado aqui na arena, galera. Nós estamos trabalhando com o apoio da Celaria Paulistinha. A PV Arreios. E também Água Mineral Igara. Junho de Enésio. Quando você precisar de material para Celas. Aí a bola cruzada lá dentro da área. Vai ser cruzada lá dentro da área. Escanteio. Pode ser. Cabeça. Tira ali. O Alisson. Antes que o Valdisson chegasse de cabeça. A bola vai ser lateral aqui para a equipe do C.R.A. B cobra. Atenção para já. Atenção ali. Dá o drible. Preta. Bola tocada ali para Valdisson. tenta levar ali para o meio. Atenção. Bola passa ali. Raspando a trave. Mas a bola não entra. Parou, Pinhaga. Parou, Pinhaga. Bola voltada e poder de Dida. Dida toca para Luiz Carlos. Luiz Carlos lança aqui. Zé Miaga de peito. Tira. Pode sair o gol. Atenção. A equipe do C.R.A. Não. Vai dar contra-ataque para a equipe do Esporte. Pode ser que consiga o empate aí. Tira ali. Está valendo tudo ali no meio. Bola volta e poder de Preta. Preta toca ali na saída de bola. Busca ali o jogador B. B toca ali na lateral. Atenção. Passa a bola. Pode ser. Pode ser. Preta. Não consegue. Volta Valdisson. Tenta ali a jogada. Cruza dentro da área. Cabeçada. Passa quase, quase que o gato. Brota ali. Cabeceava e conseguia alcançar a bola. Mas está valendo tudo aqui. Olha a bola rolando aqui. Vem já Edson. Joga. Tira ali no meio o Valdisson. Volta ali em poder. Da equipe do... Tirada ali para cima. Tira ali de cabeça. Volta ali em poder da equipe do... Do Esporte. Atenção. Tira ali. Vai a bola com Everton ali no meio. Consegue dominar a bola. Vai Fabián. Atenção. O Esporte tenta o empate. Pode ser Everton. Cruzamento. Reclamação ali. Mas Juizão disse que pode seguir o lance. Deixa ele tocar a bola. Diminuir essa marcação, pô. Tira ali. Volta em poder da equipe do Esporte. Pode dar atenção. Pode acontecer o empate. Tira a bola. Aqui só lateral para a equipe do Esporte cobrar. Vai o Fabián para a cobrança de lateral. Bola cobrada. Atenção. Já Edson. Pode tocar para o Fabián. Olha o chute. Gol! Da equipe do Esporte, galera. Fabián. Belíssimo chute de fora da área. Consegue o empate. 2 a 2. Depois de 2 a 0, o C.R.A. Cede o empate à equipe do Esporte. Galera, nós vamos dar um tempinho aqui. Voltaremos no segundo tempo. A narrar outro vídeo aqui para você. Valeu, galera. Um abraço aí. Se inscreve aí no M30. O canal do Esporte. E se inscreve. E segue a gente no Instagram. Defesaça do Dida. Atenção. Pode ser. Tira para fora. Valeu, galera. Daqui a pouco nós voltamos.